E aí galera, beleza? Como vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano! Eu tô em Natal, eu tô em viagem, eu vim com meus amigos aqui pra gente passear, pra gente conhecer a cidade e a gente conheceu um guia turístico aqui e ele vai levar a gente pra dar uma volta em Natal a gente vai mais uns 2, 3 dias fazer uns passeios aqui e hoje é o primeiro dia a gente vai conhecer o litoral norte de Natal, que diz que é muito bonito, tem paisagens naturais muito bonitas e vamos mudar o rolê de bug, o rolê de bug vai ser monstro, vai ser muito lindo esse rolê de bug beleza? Então mano, já aperta o dedo no like, se você é novo, se inscreve no canal e seu comentário aqui abaixo é muito importante, porque eu tô lendo tudo os comentários, beleza? Bom, vem cá comigo! Olha o bonde de louco que eu tô junto, meu Deus do céu! Não vai que a gente chega a vir! Não vai chegar, mano, e esse tempinho? Chega porque o comandante sou eu, vai entregar todo mundo inteiro Tá meio que chovendo aqui, rapaziada, mas aqui o negócio é meio louco Aqui chove, volta, faz um sol do caralho e já derrete toda a água que choveu, o bagulho é louco, mano Então vamos com chuva mesmo Derrete toda a água! Derrete toda a água! Vai dar uma beirinha pra mim? Oh, lógico, com certeza Esse bazuca é um gordinho fofinho, né? Transo pra caralho! Transo pra trás É o Ronald Jackson? Sim, meu irmão, tranquilo Vai fazer esquibunda também? Ah, nós fazes esquibunda, esquipepecas, nós fazes tudo, valeu Então vamos, tio! Deu dia que essa galera vai ser corrida, então vamos comer um pouquinho antes de começar mesmo, de verdade O que você vai comer, louco? Ah, sei lá, pirulitinhas com pão doce, café com leite Você vai comer, louco? Tá aqui mal Por favor, pirulitos e pão doces Tamo na padaria, é o meu lugar, aqui é a minha residência, louco Quero um pão com mortadela Já peguei o sotaque daqui, você percebeu? Pão com mortadela É, igualzinho, você fala igualzinho É? Tamo falando igualzinho, gente Igualzinhozinho assim É, igualzinhozinho Pô Olha logo, olha lá Você tá roçando gordinho, tio? Tá, mano O bazuca comprou a padaria, só chegou o rango dele primeiro, né, mano? Acho que ela falou que vai gastar mais sem chegar primeiro, né, tio? Aí, olha lá Nossa, essa tapioquinha, você tá muito bonito Mostra, hein? Me dê, papai Mano, tô bom a fome, véi Gordei com fome hoje, hein, tio? Meu ano chegou, pão com manteiga, eu pedi Só o pão da cabeça, assim Meu Deus, são pãozinho com manteiga top Vem, né, galera? Comer, pra dar um gás hoje inteiro Molding on, memories never change 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 Estamos passando num pico aqui agora. Onde quer que nós estamos, mano? Estamos na Cachoeira de Pitangui, a menor cachoeirinha do mundo. Meu Deus, nunca comi lagosta na vida. Mostra essa cachoeira pra nós. Vamos lá, vamos conhecer a cachoeirinha ali. Aqui é a famosa cachoeirinha, ó. Os caras põem a mesinha ali, ó. Você vem aqui, põe as costas ali e você faz uma hidromassagem natural. Caralho, da hora, hein, galera. Eu não vou sentar ali pra comer lagostinho hoje, não. Quero conhecer mais coisa por aqui. Bom, galera, como o rolê turístico aqui é bem longo, o rolê de buco vai ser, eu acho que, o último. E depois a gente tem que fazer algumas coisas aqui em Natal ainda pra comprar lá pro apartamento que a gente tá, né? O que a gente vai aprontar aqui agora, Loco? A gente chegou agora aqui no Aerobunda, Esquibunda e Kamikaze. Esquibunda? Esquibunda. Esquibunda é essa pranchinha aqui, ó. Aqui você desce numa pranchinha, escorregando na areia e cai dentro da lagoa. O Aerobunda já é aquela cordinha lá, ó, uma tirolesa. Uma tirolesa. Uma tirolesa. E o Kamikaze é uma lona branca que tem ali que a gente vai mostrar já já pra vocês. Mano, eu gosto desses bagulho, velho. Você vai? Você tem coragem? Eu vou. Tá bom. Eu vou. Você vai, Otávio Mal? Coragem. Por que, tio? Ah, eu sou maior cozinha, né, mano? Você vai proteger o cozinha? Ah, eu tenho medo de água em todo aspecto, mano. Você tem medinho? De aguinha? Principalmente essas adrenalinas. Aguinha? Porque eu andava no corredor de São Paulo de moto. Quero moto, ó. Tô fora. Isso aí deixa que a rapaziada aí, ó. Tem aí, ó. O dinossaurinhos. O dinossaurinhos, né, mano? Tem que representar a família, né? Eu vou descer junto com você. Você vai descer junto comigo. Vamos, demorou. Nós é monstro. Só que eu vou atrás de você. Nem fudendo. Já pensou se ele cai por cima de mim na água? Fudeu. Morreu. Já era. Hip Mike 021. Luto Mike 021. Vamos descer, Bazuca? Com certeza. Você vai descer mesmo? Ideia que você vai descer? Ó. Ah, seu é um gordinho lindo. Seu é um gordinho lindo. Seu é um gordinho lindo aí, ó. Então, esse aqui é o mais sem graça. Daqui, galera, parece ser rápido, mas eu tenho certeza que na hora que subir lá em cima, a pegada é diferente, mano. O bom, Maicão, não é nada. A pegada é diferente. O bom é o carrinho pra subir, que é um motor de Fusca lá em cima que puxa o teleférico assim ali, ó. É, vamos ver esse look aqui, ó. Ele tá ajudando a gente aqui em Natal. O nome dele é Mano Bombril. Isso aí. É Férias e Natal Turismo, né? Instagram é. Isso aí é o Instagram dele. Dá uma seguidinha lá. Ele tá dando uma força pra nós, beleza? Show. Nossa, que lugar feio, mano. Esse resort, sabe? Muito feio. Só que não. Lugarzinho feio, né, Baselão? Muito demais, mano. Hã? Muito feio, né? Voltei em São Paulo, Londrina. É, no frio, na chuva, né? Galera, o bacana daqui, que aqui é calor. Tá 30 graus. Tá chuviscando, mas não é igual Londrina, São Paulo. Que lá, se dá uma chuvinha, faz um frio, mano. Você já te dá uma importeminha no meio da rua, você morre, ó. Aqui tá chovendo e tá o maior calor, mano. Tá muito gostoso, muito da hora, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, galera. O jeito que tá os moleque aqui em cima do bug, mano. Vamos comprar um bug, vamos mudar pra cá, filho. Eu quero ver como que eu vou aqui atrás com o bazuca. Olha aqui. Eu quero andar também, papai. Tio bugueiro vai batendo em nós, louco. Meu Deus, que zona, galera. Que zona. E com o bug a gente vai nas donas, tá ligado? A gente vai passear. Vou filmar algumas coisas pra vocês e vou curtir essa experiência, né, galera? Tô bem longe de casa. E na minha cidade não tem isso. No meu estado não tem isso. Na região de casa não tem isso. Só tem aqui. Então, vamos ver esse rolê. Meu Deus, olha aqui, tio. O bagulho tá congestionado já, tio. Não vai, mano. Como que a gente vai entrar aí, louco? Aqui, Mike. Meu Deus do céu. O Ronaldo tá no copiloto. Aí, bazuca. O bazuca com a câmera na testa. Tá parecendo, sei lá. Foda-se. Deixa eu subir, mano. O bazuca vai derrubar nós daqui de cima, mano. Vou mesmo. Ele tá esprevendo aqui, mano. Olha aqui, olha o espacinho que sobrou pra mim, mano. Olha o tamanho da bunda desse viado. Tô fudido, mano. Tô fudido. Galera, a gente parou pra tirar uma foto e agora vai começar o rolê pesado de bug aqui em Natal. Se liga, a vista que a gente tá aqui, louco. Olha isso. Olha isso, moleque. Segura, bazuca. Segura, tô aqui, mal. Vai morrer, viado. Vem cá, porra, viado. Vem cá, porra. Não, não, não. Puta que pariu. Mano, olha a louvada que vai subir, louco. Mano, vai cá. Achei que não ia morrer, mano. Segura. Vai, tio. Olha a descida, louco. Caralho. Mostro. Puta que pariu. O bazuca, o braçom é o aqui, tio. Segura, mano. Galera, tem um ladeirão assim, ele pega, ele vem embalado e passa de lado, mano. Parece que ainda vai tombar pra lá, pra nós. Tem dois choques, ladrão. Tem dois choques, ladrão. Meu Deus, meu Deus. Olha o boné, tira o boné, louco. Vai capotar, vai capotar. Vai capotar. O meu boné voou. 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 Meu boné voou. O meu boné voou, meu boné voou. O meu boné voou, caralho. O meu boné voou. O meu boné voou. Até andando de buga eu faço o maiquice, meu boné caiu, tá ligado? Parou o rolê, o boné do Mike caiu, entende? Ali? Ai, meu Deus do céu. Ai, caralho. Ai, caralho. Meu Deus do céu. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. O quê? O quê? O quê? O cara é humildo. O cara pegou o boné com o bagulho andando, louco. Ele pegou o boné? Pegou? Meu Deus. Meu Deus do céu. Esse é o fim do mundo, rapaziada. Fim do mundo nada, tio. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Meu Deus. Meu Deus. Peraí, irmão. Segura. Olha o bagulho. Pera, caralho. Ele tava me arrumando, mano. Meu peino, meu peino. Puta que pariu. É sério, o bazuca é pesado, louco. Eu até sentei. Ele tá em cima de mim. É, rapaziada. O bagulho aqui é muito louco mesmo, mano. O cara desceu uma ladeira ali. Olha o Alan. Já entrou em choque. Alan quase ganhou o show. Galera, muito foda o rolê de buco. Mano, muito top, velho. Eu achei que ia ser um bagulho mais morto, tá ligado? Porra nenhuma. Quase morri, velho. Que bagulho louco. Que novela que fizeram aqui? A novela mais recente aqui foi a novela Flor do Caribe, onde a Grazi Massafera era bugueira. É. Ô mãe, depois você fala dessa novela pra mim. E aqui nos últimos cinco anos, que não chove 100%, ela baixou o nível. Foi gravado por várias novelas. Ali era água. Isso. Até essa primeira duna aqui. Foi a Vala Tieta do Agreste. Foi o final da novela. Foi aqui há um tempo atrás. E mais recente nas fixas foi a Flor do Caribe e Chiquititas. Ah, Chiquititas. Meu brother. Vários comerciais aí. Bom galera, acabamos de chegar aqui no apartamento. Eu tava vendo os vídeos ali. Ficou muito top os vídeos. Então eu vou encerrando por aqui, beleza? Porque senão vai ficar muita coisa desnecessária que vocês não vão curtir. O notebook, mano, tá insano, tá insano mesmo. Tá foda demais. Então não esquece de deixar o like no vídeo, beleza? Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Eu postei bastante coisa lá no meu Instagram. Que tá aparecendo aqui na tela. Então você clica aqui. Segue lá no meu Instagram e fala Vim pelo canal. Vim pelo Youtube. Demorou, rapaziada? Então muito obrigado. É nóis. Até a próxima e valeu. Fui! Tchau, tchau.